Quem acompanha o nosso SBT Interior sabe da saga de Jessica Tabas e Ninha aqui que estamos seguindo ao longo dos últimos dias, as últimas semanas, né? Pra uma vida mais saudável, por mais qualidade de vida. Hoje eu vou te mostrar que a gente também tá praticando atividade física pra servir de estímulo pra você. Agora vai, hein? É um corre-corre pra lá, um tal de puxa-peso daqui, agacha, levanta. Essa cena é bem comum pra muita gente que frequenta a academia, mas não pra mim. É que essa grande, mas bem diferente desse pessoal animado aí, faz um tempão que eu não coloco o pé numa academia. Eu não me lembro da última vez que eu vim pra malhar, mas mais ou menos uns 5 anos que eu não entro em uma. A gente é a alegria dos donos de academia, né? A gente paga o pacote anual e frequenta ali só alguns dias. E eu então? Na verdade eu até venho pra academia, só que é o seguinte, eu começo faz 6, eu já comecei 6 vezes. Do tempo que eu tô aqui em Araçatuba e saio correndo, eu não sei o que que acontece. Mas agora vai. Agora tem que ir. Agora juntos, com você que tá em casa e nós que estamos aqui, juntos conseguiremos dar a volta por cima. Exatamente, uma dúvida muito, que eu tenho uma dúvida grande, que eu tenho, eu acho que você também, que pode ajudar o pessoal de casa, casa grande. Como que a gente pode voltar pra academia ou começar uma academia e não se prejudicar, prejudicar na saúde. Ah, quero começar com tudo, puxando o peso. Tem que ser aos pouquinhos, eu imagino. Tem que ser aos pouquinhos e eu quero descobrir como que eu faço isso e a gente vai ajudar o pessoal de casa também, né? Vamos fazer isso então. Tá aqui o nosso preparador físico, Tiago, que vai nos ajudar nesse desafio. Tiago, começa explicando pra gente. Faz muito tempo que eu não volto pra academia ou eu nunca comecei a academia. Como que eu posso começar os exercícios sem prejudicar a minha saúde, né? Porque tem muita gente que quer voltar pra academia, logo puxar aquele peso, fazer aquele exercício mais intenso. Isso pode prejudicar, tem que ficar atento, né? Sim, tem que ficar muito atento quanto a isso. Você não pode já iniciar um plano de atividade física, sendo um iniciante, já começar com um treino de intermediário avançado. Você tem que passar por uma adaptação, pra você começar aos poucos, gradativamente, pra você ir evoluindo no seu treino sem que você possa se prejudicar na saúde, né? E principalmente aí, você pode vir até passar mal durante um treino mais puxado. E falando de começo de ano, vida nova, todo mundo começa a academia em janeiro, mas lá pra fevereiro, março, não dura muito tempo, o pessoal sai correndo. O que que acontece, né? Muita gente acaba escolhendo o treino errado, o exercício errado. O que que a gente pode fazer pra que isso não aconteça? Certo. Primeiramente, o que sempre falam nos alunos é você criar uma meta. E essa meta tem que ter um objetivo. Qual que é o objetivo do aluno? Inicialmente, a pessoa entra na academia com projetos. Projeto verão, projeto praia, né? Aí, geralmente, esse tipo de alunos, eles acabam realmente saindo da academia. Eles ficam três meses, quatro meses, no máximo cinco meses e já saem da academia. Eles não montam um projeto pra vida, não um projeto pra você ter mais qualidade de vida, saúde e bem-estar. Então, sempre na casa grande, pra nós aqui, 2018, é meta-vida. Meta-vida, hashtag meta-vida. Tiago, você vai pegar muito no nosso pé? Se eu vou pegar no pé de vocês, com certeza eu vou estar realmente muito aí em cima de vocês pra estar fazendo o exercício de maneira correta. Movimento correto, postura, intensidade adequada. Vou estar sempre perguntando, ó, tá bacana essa intensidade, né? E o peso, se você tá aumentando, a gente tem que ter essa percepção também pra que você consiga estar evoluindo com os treinos que você vai estar fazendo. Tchau, tchau.